É um jogo grande, né? Um jogo lindo de jogar. É um time bem grande, não só no Brasil, mas também no mundo. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo duro, mas a gente vai buscar os três pontos. E é isso, a gente vai deixar tudo no campo para buscar os três pontos. Sim, a gente se vê, principalmente eu, que sou novo no time, me venho atrasando bem com os outros companheiros. Eu falo que é todo mundo que defende e todo mundo que ataca. Então, por mais que a defesa não esteja tomando gol, eu acho que também é importante o ataque que está defendendo. E agora ajudar para que o time possa vencer, para fazer os três pontos. Para mim é muito bom, estou muito orgulhoso de estar aqui, de estar trabalhando com eles. Eles são dois jogadores muito experientes. Não só me ajudam dentro do campo, mas também fora. E isso para mim é muito importante e temos conversa com eles sobre o futebol, sobre as vidas dele. Então, estou muito feliz de estar ao lado de dois caras que têm uma história muito grande aqui no futebol. Não só no Brasil, mas também no exterior. Também tenho que agradecer a eles porque, em uma semana eu estava jogando de um dia para o outro de titular. E eu, graças a eles, estou confiante dentro do campo. E também fora, são muito bons companheiros. Então, quero agradecer um pouco a eles. E, bom, também estou gostando da cidade. E agora, espero que venha o resultado, que sem dúvida, porque a gente está trabalhando muito para isso. E, bom, tudo vai sair. E é isso, galera. Esse aqui foi mais um vídeo. Deixe seu like e se inscreva no canal. Tchau.